Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Unifique Telecomunicações referentes ao terceiro trimestre de 2023 para entendermos aí se ela é um bom investimento ou não. Vamos começar aqui pela base anual comparando 3T23 contra o 3T22, depois faremos a base trimestral comparando 3T23 contra o 2T23, depois faremos os 9 meses, janeiro a setembro de 2023 contra o mesmo período de 2022, depois veremos aqui outros números, indicadores e custos. Vamos começar então. A margem bruta recuou 1,3 pontos percentuais, passando de 46,06% para 44,76%. Margem operacional recuou 0,74 ponto percentual, a margem ebítida recorrente ela recuou 0,92 ponto percentual e a margem líquida avançou um pouquinho aqui, 0,15 ponto percentual, passando de 17,57% para 17,72%, excelente margem por sinal. Já a receita líquida ela avançou 30,4%, passando de 177,190 para 231,090, excelente ganho aqui de 53,900 mil. Lucro bruto cresceu 26,7%, lucro operacional cresceu 26,9%, ebítida recorrente avançou 28% e o lucro líquido avançou 31,5% de 31,132 para 40,954, excelentes números aqui, ok, pela base anual. Ganho de receita, a parte operacional avançou muito bem e o lucro aqui também cresceu, lucro líquido, muito bom. Vamos ver aqui na base trimestral agora. A margem bruta recuou 0,32 ponto percentual, margem operacional avançou 3,24 pontos percentuais, margem ebítida recorrente cresceu 0,83 ponto percentual e a margem líquida avançou 4,3 pontos percentuais de 13,4% para 17,72%. Receita líquida passou de 215.710 para 231 mil, um ganho de 15.380 mil ou 7,1% a mais. Lucro bruto cresceu 6,4%, lucro operacional avançou 22,2%, ebítida recorrente cresceu 9% e o lucro líquido passou de 28.898 para 40.954, um ganho de 12 mil ou 41,7%. Também aqui pela base trimestral, os números estão muito bons. Vamos ver então nos 9 meses agora. A margem bruta recuou 2,54 pontos percentuais, margem operacional recuou 2,6 pontos percentuais, margem ebítida recorrente recuou 1,95 pontos percentuais e a margem líquida recuou 5,12 pontos percentuais de 20,02% para 14,9%. Uma queda aqui bem brusca de margem líquida, então é um ponto negativo ainda. Além das outras quedas de margem aqui também, a margem líquida aqui recuando não é um bom sinal para o mercado, ok? Mas a margem está muito boa ainda, ok? Vamos ver aqui a receita líquida então. Ela passou de 489 mil para 651 mil, 732 mil, um ganho de 162 mil, 640 ou 33,3% a mais. Lucro bruto cresceu 26,1%, lucro operacional avançou 20,4%, ebítida recorrente cresceu 28,1% e o lucro líquido passou de 97.906 para 97.097, uma queda aqui de 809 mil, ok? Observando aqui já em conjunto também com a queda na margem líquida, ok? Então aqui, apesar dos excelentes números aqui na parte operacional, receita, nós tivemos redução do lucro, né? Então isso aqui é um ponto a observar, ok? Redução do lucro, queda de margem líquida, apesar do ganho de receita. Vamos ver na parte de custos o que aconteceu aqui para ver essa redução aqui, já que nós ganhamos 33% de receita e perdemos aqui 0,8% de lucro líquido. Vamos ver nos custos. Continuando aqui então nos números ainda, últimos 12 meses a receita líquida ficou em 841 mil, lucro líquido últimos 12 meses 129 mil, 399 com uma margem de 15,4%. Lucro por ação 3T23, 11 centavos, 9 meses 2023, 27 centavos lucro por ação e últimos 12 meses lucro por ação 36 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos R$3,95, PL 12 meses 11,05, ok? Os números estão bons, porém aqui o PL 11,05 é um PL que eu considero um pouco elevado, ok? PL acima de 10 eu acho um PL elevado, não está tão alto assim, afinal de 10 para 11 não é tanto assim. Porém, observando os números da empresa, o histórico da empresa, este PL pode estar um pouco elevado, ok? Os números vêm crescendo, porém o lucro ele reduziu, então é um ponto negativo aí, o lucro precisa subir mais para que o PL baixe, né? A gente observa aí que a receita ela cresceu 33,3%, as ações, vamos ver na parte de evolução aqui, porém, vamos adiantando, as ações elas evoluíram 5,1% né? De um ano para cá, então você observa aqui, as ações subiram 5,1%, a receita líquida avançou 33%, já viu uma disparidade ali, né? E você vê que, por que que está essa disparidade então, sendo que a receita cresceu 33,3%? Porque o lucro não está crescendo, né? E o PL pode estar um pouco elevado, então o PL aí estando elevado, pode sim limitar o crescimento do valor das ações, ok? Novamente, não está caro, porém, a empresa vem enfrentando aí, né? A dificuldade aí para aumentar o lucro, apesar do aumento da receita, o lucro não vem crescendo tanto assim, então isso aí é um ponto que pode realmente manter o valor das ações aí um pouco mais estáveis ou não crescendo tanto, ok? PVP, 1,32, valor patrimonial por ação, R$2,98, ou seja, estamos pagando R$3,95, aqui o valor da ação, por uma ação que vale R$2,98, de acordo com o valor patrimonial por ação, ou 1,32 vezes, ok? O que equivale aqui a 32% a mais. Capital social realizado não teve alteração, 2T23 para o 3T23. Número de ações, 2T23 para o 3T23 também não teve alteração. Valor de mercado 1,430 mil, dividendos últimos 12 meses 3,9%, resultado financeiro líquido, menos R$8,731, aqui no trimestre, lucro acumulado 97 mil, patrimônio líquido aqui. O retorno sobre o patrimônio líquido está em 12%, é um retorno bom, acima de 15% aí é um retorno mais interessante esperado pelo mercado, porém, 12% aqui está muito bom, um patrimônio líquido muito bom também. A alavancagem aqui está baixa, 0,5, com uma dívida líquida de R$236.800 e um EBITDA últimos 12 meses de R$451.600, muito bom aqui, a alavancagem não é um ponto de preocupação. Vamos ver aqui então os custos, né? Por que a receita cresceu e o lucro caiu? Vamos lá. A receita líquida evoluiu 33,3%, os custos, eles avançaram 39,7%, com isso fechamos com lucro bruto aqui de 26,1% de variação, ou 60.218 a mais, passando de 230 mil para 291 mil. Já as despesas, receitas operacionais avançaram também 34%, a equivalência patrimonial teve um leve ganho aqui, então fechamos com lucro operacional 20,4% maior, de 133.437 para 160.643, ou 27.206 a mais. Porém aqui, já observando o que fez a empresa perder o lucro, já que a receita cresceu bastante, o resultado financeiro líquido estava em R$1.855, ele passou para R$23.557, com despesas financeiras, ok? Resultado financeiro líquido, receitas financeiras, despesas financeiras, ficou com saldo negativo aqui de R$23.557, uma variação de R$25.412. Então isso aí já consumiu aí bastante do lucro operacional, porém ainda sobrou aqui, conseguiu fechar no positivo, com uma variação positiva em relação aos 9 meses 22, passando de R$135.292 para R$137.086. Porém, observamos que ficou bem próximo aqui, teve uma leve diferença, uma leve evolução de 1,3% ou R$1.794, em função do resultado financeiro líquido negativo ter consumido muito do lucro operacional, ok? Então, ponto de observação, adicionando imposto de renda, contribuição social, fechamos aqui, lucro líquido consolidado e atribuído aos nossos controladores de R$97.906 para R$97.097, uma queda de 0,8%. Vamos ver aqui então a evolução do valor das ações ao longo do ano. Um ano atrás elas valiam R$3,75, com base na cotação aqui em andamento R$3,94, equivale a um ganho de R$0,19 por ação ou 5,1% nos últimos 12 meses, ok? Então, vamos ver aqui pelo gráfico, lá no comecinho de 2023 aqui, ela começou o ano aqui, dia 2 de janeiro de 2023, lá nos R$3,75, afundou aqui em fevereiro, muitas ações caíram bastante. Em fevereiro aí, temores na economia global, bancos quebrando, Estados Unidos, Europa também aí, e ela passou a subir aqui a partir do mês 3 e a partir do mês 4 aqui também pegando a alta aí, já na possível que era da Selic, que realmente aconteceu, ela veio surfando aí alta, porém a partir do mês 8 aí, mais temores na economia global, né? Juros americanos, Estados Unidos, porém a partir do mês 11 aí, mercado já mais tranquilo, com notícias de que os juros não aumentariam tão cedo, talvez nem aumentariam mais nos Estados Unidos, ficariam estáveis, então isso trouxe aí mais calma para os mercados, né? Então ela pegou um pouquinho do ralizinho aqui de novembro também, e agora está aqui tentando manter as altas aí, né? Vamos ver aqui, do 4T22 para um T23, como é que foi a evolução aqui, do 4T22 para um T23, a receita cresceu 8,2%, embora o lucro tenha caído 18,8%, de 32 mil para 26 mil, do 1T23 para o 2T23, houve ganho de receita e houve um leve ganho de lucro aqui também, 10,1% a mais de 26 mil para 28.898, já observamos aí, 2T23 para o 3T23 também, porém a empresa vem com resultados bons, né? Com números bem positivos aí, vamos lá ver a estreia na bolsa, vamos brevemente aqui também, observa, já que é uma novata, né? Vamos observar aqui, ó, lá em 2021, péssimo momento na verdade para estrear na bolsa, porque a Selic começou a aumentar bastante aqui no primeiro semestre de 2021, porém as ações foram subindo, né? O mercado estava bem animado no primeiro semestre de 2021 e a conta começou a chegar a partir do segundo semestre de 2021 e a Unifique estreou bem ali no meio do furacão, né? Já foi caindo aí. Porém, temos que observar o seguinte, né? Se a ação está com PL elevado agora, nós temos que ver ali como é que estavam os números, ó, 2021 aqui, ó, 195 mil com 35 mil de lucro e aqui 2S21, 262, então observamos o seguinte, a 45 mil aqui de lucro, né? Os números, embora positivos aí, o que a gente pode ver é que a ação pode ter estreado o cara, ok? É sempre importante prestar atenção quando extrair uma ação na bolsa se o preço está justo ou não, porque muita gente vai comprando porque é novidade, né? E acha que vai arrasar, porém temos que ver os números. Muitas ações, muitas vezes, extraiam caras na bolsa, ok? Ó, um S23, já fecharam aqui, ó, com uma receita de 420 mil com lucro de 55 mil, você compara aqui com 2S21, ó, ou mesmo um S21 aqui, eu vou pegar o 2S, está um pouco mais, está um pouco melhor aqui, ok? 45 mil aqui de lucro com 262 mil de receita, com a margem aqui um pouco melhor, 17,1%, comparando com a margem aqui 13,1%, ok? Recuperação de margem aqui, 2S23, embora ainda falte aqui um trimestre, né, para fechar o 2S23. Porém, apenas comparando aí, ok? Com um lucro aqui de 55 mil contra um lucro de 35 mil e aqui 45, ok? Então, um PL aí, agora, né, 11, está um PL elevado aí para os padrões atuais da economia, quando a vaca está bem gorda, né, em tempos aí de vacas gordas, um PL de 15, 20, ok, né? Mas quando vem uma crise aí, né, aumenta a taxa de juros, a economia não está muito boa, ela vai enxugando, né? As vacas vão emagrecendo, né? Então, é importante prestar, sim, atenção nisso, ok? Bom, é isso que eu tenho para dizer em relação à Unifique. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal, caso não esteja inscrita ou inscrita. No mais, desejo muita boa sorte para você, sucesso, um ótimo 2024 e até a próxima.